E aí Otaku, eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Dragon Ball em tirinhas e quadrinhos. Esse vídeo tá muito top, então vamos bater aquela metinha de 10 mil likes. Se vocês baterem essa meta eu solto outro vídeo de memes de tirinhas de Dragon Ball. E eu tenho uma novidade pesada pra vocês, eu criei um novo canal de games. O link vai tá aqui na descrição e fixado nos comentários. Lá eu vou jogar os jogos dos animes de Dragon Ball, Naruto, Roblox, mano, tudo que tiver de animes eu vou jogar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Sabe Kakaroto, já enjoou as piadas de mais de 8 mil. Por quê? Quantas piadas já fizeram? Vai se fuder Kakaroto. É mais de 8 mil. Meu inimigo mais frio certamente foi o Frieza. Nossa, vai segurando. Você é a azeitona da minha pizza. Sério? Sim, sempre tiro e jogo fora. Porra, carai, pra que humilhar a borracha? Finalmente vou poder acabar com vocês. Como? Com meu Duraceu vou durar 8 vezes mais. Agora o céu vai Duraceu. Pessoas da Terra, preciso da sua ajuda. Dêem um pouco de ajuda. Só posso ajudar com isso, né? E aí Otaku, vocês estão tomando banho e passando rexona, né? Não quero ver o Otaku fedido assistindo esse vídeo aqui não, hein? Tamo junto, carai. Tá aí, ok. Ok, ele está cego. Eu me pergunto se... Kienzan? Genial. Por que eu não faço isso com todos os vilão? Realmente, eu sempre me perguntei isso. Por que o Kuririn nunca fez isso com os vilões? E aí Thanos, toma aqui a Pedra do Infinito. Sério? Agora me ataque com o seu poder. Ok. Xala. Ei, Xala. Mano, o Goku certamente faria essa burrice, véi. Você reuniu as sete esferas do dragão. Faça um pedido. Eu quero um gênio da lâmpada. Você tem apenas três desejos. Olha que filha da... O miserável é um gênio. Feliz aniversário, Tranks. Eu tenho uma surpresa. Uou, o que é? Você vai saber. Vem a Cavedita. Pessoas da Terra, me dêem sua energia. Mas o que é isso? Eu pedi pra você se vestir de palhaço. E eu me vesti. Vedita sendo Vedita. Fala sério. Ae, tem de varginha. Fala, meu mico macaco de trás pra frente. Macaco, mico, mil. Valeu a pena. Mano, o Goku é troll demais, véi. Esse dispositivo de gravidade vai me deixar mais forte. Eu sei que posso aguentar a gravidade. Aumentada. Mas antes de testar isso, é melhor eu deixar passar essa caganeira. Parece eu quando tenho que descarregar rápido, mano. Enquanto aguardavam reviver através das esferas de Namai Kusei, os guerreiros procuravam a casa do Sr. Kaiô. Admitam. Estamos perdidos aqui no além. Vocês reclamam demais. É só pedir informação que vamos achar o caminho. Com licença, Sr. Sim, nossa, mano. Só quem já assistiu A Caverna do Dragão vai entender esse meme. Eles vão continuar perdidos. Não tem como. Você não passa de um guerreiro de classe baixa, Kakaroto. Pois saiba que no outro mundo eu aprendi uma poderosa técnica por um deus. Um deus? É Kaô? Quem? Essa mesmo. Kaiô quem? Ah, mano. Não tem como, véi. Eu sou o Sheilong e irei te realizar três desejos. Espere um minuto. Primeiro desejo realizado. Um minuto se passou. Não brinque com a gente. Ok. Não devo brincar com vocês. Outro desejo. Não, não. Cancele o último desejo. Ok. Desejo cancelado. É hora de ir. Ai, sou muito burro, véi. Como está seu casamento com o Goku, minha filha? Dá uma canseira. Ele não me deixa descansar a noite toda. Às vezes ele quer quatro vezes seguida. Ele é um comedor de primeira. Como é? Isso lá é coisa que se fale para o seu pai? Mais respeito. Hã? Não entendi. Pronta para mais uma noite daquelas, Tite? Sim, Goku. Já vou fazer o seu jantar. Tadinha da Tite. O sol nascente de Namekusei é mesmo magnífico. Oh, merda. Adeus, Freeza. Como o céu está lindo e perfeito hoje. Obrigado, Terrakia. Mãe, achei 60 reais. Que bom. Onde? Na tua bolsa. Beijos. O miserável também é um gênio. Hum, o fantasminha está pintando a nuvem de amarelo. O que é isso? Um fã de Dragon Ball. Xala. Ei, xala. Senhor Bills, você tem 12 pudins. Joãozinho vem e rouba 5. Com quantos pudins o senhor fica? Fico com 12 e um moleque destruído. Bills sendo o Bills. Ora, ora. Ei, Kakaroto. Fala, Vegeta. O que dá em um cruzamento de um quero-quero com um pica-pau? Acho que dá um quero... Que bi... Não tem como. Vegeta Troll agora, que isso. E então, Gohan. O que está achando do seu treinamento? Ótimo, senhor Piccolo. Já sei voar, soltar raios e golpear igual você. Só não consigo imitar aquela sua regeneração do braço. Meu Deus, mano. Isso que dá deixar o menino sozinho. Pega isso, seu verme. Big Bang Ataque. Eu... Eu vou perder? Não pode ser. Sim, eu consegui. Depois de todos esses anos, finalmente destruí Kakaroto. Ha 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 ha. Mano, como que o controle aguentou, véi? Ha 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 ha. Vegeta, nem te conto. O que, Gohan? Eu fui escovar os dentes, só que eu deixei a tampa da pasta cair no buraco da pia. Aí depois eu fui tomar banho. Quando eu abri o chuveiro, adivinha o que caiu? A tampa? Não. Água. Maldito. Fala sério. Até parece que a tampa da pasta de dente ia cair do chuveiro, né? Dizem que tudo o que é bom dura pouco, né? Ainda bem que eu não presto. Assim, eu duro mais. Tururu. Droga, não consigo abrir esse ketchup nem ferrando. Daí que eu abro isso, sua bichinha. Relaxa, cara. Se não der pra abrir, desencana. Não preciso tanto assim do ketchup. E não quero que você tenha uma hérnia por causa disso. Consegui! Valeu! O miserável teve que se transformar em super saiadinho Parece eu tentando abrir os potes de azeitona aqui de casa Como minha mãe acha que fala comigo Vai estudar, filho Como ela realmente fala Vai estudar, filho! Realmente é assim Derrota o dormindo Por favor, né? Faz-me rir Goku! Nossa, aí o Goku corre O Goku pode até ser o mais poderoso do universo Mas quem manda em casa é a patroa Meu dragão ativa fogo roxo e voa na velocidade do som Grande coisa O meu tem sete bolas e ainda realiza desejo Tá, galera, mas vocês já viram o céu, madruga Ai, foi mal, foi mal Próximo, próximo Quem nunca, né? Uma vez eu tava andando de bike, mano E entrou uma na minha boca, véi Eu caí de cara no chão, véi Foi horrível, mano Com licença, dona Fátima Bernardes Mas você poderia conceder o horário para Dragon Ball? Por favor, please Estômago de Goku Buraco negro Ora, ora, não tem diferença nenhuma Os dois são iguais Eu não tava bêbado assim Cara, você jogou um monte de laranjas no chão e gritou Eu tenho todas as Dragon Balls Caralho, nem tinha bebido não Amor, tô grávida Fudeu, fui O Goku sempre faz isso Não dá pra acreditar, José Era uma tarefa simples Tirar fotos do céu E eu nem sei que droga é essa aqui que você fez Mais uma vez E eu vou ter que te demitir, José O cara realmente tirou foto do céu O que ele queria Fala aí, Vegeta Aí, Kakaroto Eu superei você Vegeta Hoje é dia da mentira Não do milagre Porra Pra que humilhar o Goku? Você perdeu, Goku Não tão rápido, Frieza Ativo essa carta Com isso eu sacrifico o Kuririn E converto o Goku em Super Saiyajin Seu miserável Por isso que ninguém quer jogar contigo Eu ainda não fiz memes de Yu-Gi-Oh Aqui no canal, galera Se vocês quiserem Comenta aí embaixo O que eu faço Olá, Bra O Vegeta tá aí? Pai O inseto do Kakaroto Está aqui de novo Tal pai Tal filha Não é mesmo? Ficou muito bonita Com esse uniforme de treino Isso aqui tá parecendo Uma roupa íntima Mas não é Todos os meus alunos Usam esse uniforme O velhote É um gênio O mestre Kami Sempre se supera Eu acho que está na hora De me barbear Por que, Vegeta? Achei esse estilo tão legal Não consigo ver nada Quando me transformo Assim Pessoas normais Quando descobrirem Alguns cabelos brancos Tô ficando velho Eu quando tiver Com cabelos brancos Finalmente Alcancei O instinto superior Fusão Realmente parece que foi uma fusão Dos dois controles Eu sinto um Ki muito forte Meu Ki está aumentando Sinto um Ki mais forte ainda Qual é o Ki dele? Ki Fome O que? O hospício tá lotado Não tem como Como nós vemos o Goku Como os outros universos Vem o Goku Como a Caulifla Vê o Goku Como o Vegeta Vê o Goku Como o Frieza Vê o Goku Como o Jiren Esse ficou muito bom Caraí Kakaroto Tente usar a cabeça Ah mano Não tem como O miserável é muito burro Vegeta Escuta essa É muito boa Você sabe qual é o animal Que come com um rabo? Serve ele Seu idiota Me deixe em paz Seu pivete O animal que come com um rabo É o elefante Finalmente Encontrei uma esfera do dragão Agora é só esconder a esfera Nesse lago Qual idiota Irei achar debaixo da água? Hahaha Olha o que eu achei Patrick Heee Tá de brincadeira né Ah O patriarca sentiu 5 poderes malignos Estão se aproximando de Namekusei Não Isso só quer dizer que Frieza recorreu às forças especiais Eles são 5 São fortes Sua coreografia é assombrosa Eles são Os Power Rangers Ha 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 Por que eu não matei esse moleque na terra? Ha 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 Kakaroto Agora estou maior que você Você sabe o que isso significa? Sim Que fica mais fácil mirar no saco Kamehame Ha 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 Quanto maior, maior o alvo. Eis que você tá matando aula em casa e sua mãe chega mais cedo do trabalho. Ih, borracha ferro. Me diga, Otaku, qual personagem é adorado pelos garçons? O Gorgita. O vídeo tá chegando ao fim, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. O seu like é muito importante pro YouTube continuar te recomendando os próximos vídeos. Ah, e não esquece de passar no meu novo canal de games. O link tá aí na descrição e fixado nos comentários. Já deixou seu like e já se inscreveu? Então por hoje é isso, tamo junto e... Falou!